Hummm, oi gente, infelizmente hoje é um dia muito triste para o forró. Morreu um dos maiores nomes desse estilo musical, a cantora e compositora Rita de Cássia. Ela ficou famosa com o hit Meu Vaqueiro, Meu Peão, gravada por Mastros com Leite lá nos anos 1990. A cantora morreu nessa terça-feira 3 em Fortaleza. Rita estava internada em um hospital particular da capital cearense desde 1º de janeiro, onde recebia tratamento contra uma fibrose pulmonar, que teria sido a causa da morte. Nas redes sociais, grandes nomes como Chan de Avião, Wesley Safadão, a banda Mastros com Leite, Limão com Mel, fizeram homenagens a Rita, que era considerada uma das maiores compositoras da história do forró e, por que não, da música brasileira. Bloco Social com Luto. Tchau, tchau.